Música O Paranaclube precisou de um minuto de jogo para levar perigo ao gol de Santos. Nos primeiros 15 minutos o jogo foi bastante truncado. A primeira chance do grupi veio nessa falta, mas sem sucesso na cobrança de Cleitinho. Música Jogando em casa o grupi partiu para cima, mas pecava muito na finalização. Música O Paranaclube respondeu nessa jogada. Música Aos 44 minutos bola na área do Paranaclube e pelt a favor do grupi. Grande chance de um camaleão abrir o placar. O Alisson cobra e Jocel faz grande defesa. Música Graças a Deus eu pude fazer a defesa e fui iluminado pelas mãos divinas. E com certeza um peso desse ajuda muito a equipe. Agora tem o segundo tempo, o primeiro passo é não levar gol. E se Deus quiser a gente sai com a vitória. Na etapa complementar o grupi não sucubiu. E continuou criando as principais jogadas. E aos 14 minutos o Eliton abriu o placar. Depois de falta cobrada por Alisson. 1 a 0 o grupi. A felicidade é imensa, né? Fazer um gol na Copa do Brasil, ajudar a equipe, a felicidade é muito boa. E a pressão do grupi não parou por aí. O Arley nesse chute levou perigo ao gol de Jocel. Aos 22 minutos o Alisson, em cobrança de escanteio, quase ampliou. A resposta do Paraná foi fatal. Jogada rápida e pênalti sofrido por Diego. Kelvin, com personalidade, deixou tudo igual. 1 a 1. Eu tive a felicidade de fazer o gol. Mas na sequência do lance ali eu tive a felicidade também de perder um gol. Mas é isso aí, ele não conseguiu fazer, mas a vida segue, né? Com o gol o Paraná começou a gostar do jogo. Santos. E a trave, salvaram o grupi. Aos 32 minutos, Chocolate acertou o travessão de Jocel. Para o delírio da galera. O Paraná respondeu na sequência, mas Kelvin não foi feliz na finalização. Cleitinho cobrando falta direto, quase surpreendeu Jocel. Final de jogo no estádio Resedão. Grupo 1, Paraná Clube e também 1. O balanço da partida, né? Sabemos da dificuldade quando a gente chegou aqui. Nenhum momento a gente teve o desrespeito com a equipe do Grupo. A prova disso foi a disposição que eles tiveram dentro do campo, né? Saíram na frente. E nós lutamos até o final para conseguir o empate. Tivemos um lance ali com o Kelvin que poderia ser decisivo. Mas o importante foi que a equipe não se abateu. Tomou o gol e foi em busca do empate. E agora levar esse espírito para o Campeonato Paranaense novamente. No primeiro tempo não encaixamos essa marcação, não encaixamos o nosso ataque também. No primeiro tempo, meus dois meias, ficou muito sumido do jogo. O Wallace e o Wellington. Depois no segundo tempo a gente conversou bastante para eles. Mostrou o funcionamento que eles tinham que fazer. Nosso volante adiantou um pouquinho. Começamos a marcar mais, pressionamos mais o Paraná Clube aqui dentro. Ontem que nós tivemos mais uma movimentação. Abriu mais o Ilha para jogar nas costas do lateral esquerdo, que é o jogador que ia mais para o apoio. Então, aí nós acertamos, encaixamos ali. Tivemos uma oportunidade. Infelizmente não concluímos a gol. Mas agora é trabalhar, temos o segundo jogo. Trabalhar para ter mais opção para a gente conseguir um resultado positivo contra o Paraná Clube.